Oi pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje tá muito fofinho e é uma ótima opção agora pro final do ano. É um passo a passo feito com muito carinho pra vocês, então já vou pedindo, deixe o seu comentário e a sua curtida nesse vídeo e se inscrevam aqui no canal também. E para esse passo a passo não precisa fazer molde, é apenas medidas. Então vamos lá, vou passar as medidas aqui pra vocês, tá? Esse daqui vai ser o corpo da nossa peça e eu já cortei no meu tecido. Pessoal, esse tecido aqui é do Ateliê As Deutranas, entra lá no site que tem cupom de desconto pra vocês. Olha que coisa mais linda das borboletas, eu amo demais, né? Já caminhar longo também tem uma borboleta. Então vamos lá, no corpo da peça, no tecido principal, eu já cortei aqui a medida de 16 por 30. No meu forro, eu também já cortei a mesma medida, 16 por 30. Tá todo amassadinho, mas já já eu vou lá no ferro passar. Vamos lá. Pra esse corpo aqui, eu vou utilizar um estruturador e pode ser a manta R1 ou uma entretela também, tá bem? Então depois eu vou lá no ferro e vou grudar o tecido principal na manta. Aqui no pedacinho de tecido, pessoal, vai ser uma aba, certo? Então eu já cortei aqui pra minha borboleta ficar centralizada, tá? E esse molde aqui vai ser pra essa aba, certo? Eu já cortei na medida de 9 por 9 e aqui na parte de baixo eu peguei um cone de linha. Deixa eu pegar ela aqui. Peguei um cone de linha e risquei aqui só pra arredondar. Então eu vou cortar aqui agora, certo? Depois eu vou posicionar em cima do meu tecido de forro, né? Que ele vai ficar desse jeitinho. E vou desenhar ele aqui na parte de trás. Mas depois eu vou explicando direitinho como nós vamos fazer, certo? Pra alcinha dessa peça, eu já cortei também dois tecidos principais aqui na medida de 6. Deixa eu ver a minha colinha. Por 20. 6 por 20. Nós vamos fazer as dobrinhas assim, das laterais para dentro, formando uma alcinha, certo? Voltando aqui com vocês. Peguei um pedacinho de entretela, essa daqui. Ela tem uma cola aqui desse lado e do outro não. Eu vou posicionar o meu tecido principal, né? Que vai ser da aba. Posiciono ele dessa forma. Vou lá e vou passar no ferro pra grudar esse tecido aqui. Vou aproveitar também pra grudar o meu tecido principal na minha manta, certo? Essa aqui que tem cola de um lado também. Pessoal, já passei o meu tecidinho aqui, que é da abinha. Já grudei ele aqui na entretela. Eu tô usando entretela porque eu tenho bastante pedacinhos dela aqui, certo? Se vocês não tiverem entretela, pode fazer na manta R1 mesmo. Não tem problema, tá? Fiz isso. Agora eu vou cortar o meu molde aqui na parte de baixo. Já cortei o molde da abinha, que está aqui. Ó, arredondei aqui na parte de baixo, certo? Já risquei aqui na parte do forro. Ó, tem o forro e tem a parte de dentro, certo? Então, eu vou fazer dessa forma. Frente com frente dos tecidos principais. Forro e tecido principal. Posiciono aqui. Já vou colocar também um alfinete. Já coloquei o alfinete aqui nessa parte da aba, certo? Depois nós vamos costurar aqui em volta, certo? Deixa eu reservar essa peça. Aqui nas alcinhas, eu já passei. Dobrei ele ao meio. Passei. E depois eu dobrei essas partes das laterais aqui pra dentro. Formando tipo um viés. E depois nós vamos dobrar aqui. E costurar aqui e aqui. Formando a nossa alcinha, certo? Na parte principal, que é o corpo da nossa peça. Eu também já passei e grudei aqui na manta, certo? Vamos começar a costurar. Pessoal, vou começar aqui na parte do corpo da nossa peça primeiro. Passando uma costurinha em toda a volta. Já que esse tecido já está cortado na medida que eu preciso. Que é 16 por 30, certo? Já fiz a costura em toda a volta. E agora eu vou cortar todo esse excesso de manta, certo? Desse jeitinho. Bem na bordinha aqui. Desse jeito, certo? Pessoal, já temos a nossa parte principal estruturada aqui na manta, certo? Vou reservar ela. E agora vamos trabalhar aqui na parte da aba. Como nós já riscamos aqui o molde em cima, na parte interna do tecido principal do forro, Parte do forro, né gente? Principal não, né? Principal é esse. Então ele está desse jeito. O estruturador está aqui atrás, o tecido de forro e o tecido principal. Agora eu faço uma costura em cima da marcação onde nós riscamos o molde, certo? Eu vou usar um pontinho bem pequenininho para fazer essa costura. Aqui na parte de cima vai ficar aberto. Não é para costurar a parte de cima. Deixa eu trocar. Estou usando o pontinho pequeno da minha máquina. Costurinha feita. Agora o que a gente vai fazer? Quem tiver a tesoura de picote vai fazer isso, ó. Vai cortar em toda a volta com a tesoura de picote, certo? Porque ela já vai formar esses piques, né? Que a gente precisa abrir essa costura. Se vocês não tiverem essa tesoura de picote, pode usar uma tesourinha pequenininha mesmo. Eu corto aqui nas laterais e, ó, vou fazendo uns piquesinhos desse jeito. E assim é o melhor jeito de abrir essa costura. Certinho? Feita a costura e também já fiz os piques aqui em volta, eu vou desvirar por esse lado. Já vou desvirar e já vou lá no ferro e vou assentar todas as costuras e a entretela aqui, que é o meu estruturador, certo? Gente, olha essa aba. Que coisinha mais linda dessa vida. A borboleta tem um grande significado pra mim. Então, eu amo borboletas. Quem quiser pode deixar aí nos comentários várias borboletas, que eu amo demais. Eu já vou saber que vocês gostaram e entenderam. Vamos trabalhar nas nossas ossinhas agora. Deixa eu pegar dois piquesinhos pra facilitar. Vamos lá. Como eu já passei, né? Então, ele já ficou vincado. E agora eu faço assim, ó. Dobro as bordinhas para dentro. E já vou colocando os clipes aqui. Quem quiser, já vai dobrando e passando a costura. Vocês se sentem mais seguras desse jeito, né? Ó, fiz isso. Faço aqui também. Já coloquei os clipesinhos. Agora, vamos fazer uma costura nessa lateral e nessa lateral. Desse jeito aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o ponto. Já aproveito. Dou a volta aqui, ó. E já faço na outra lateral também. Alcinha. Prontinha. Faço isso nessa alça aqui também. Já posiciono as duas alças juntas. E já corto aqui na parte do... Das bordinhas dela. Para já tudo ficar no mesmo tamanho. E ficar tudo certinho, tá bom? Ó, que gracinha. Já temos as nossas duas alças. Pessoal, uma dica. Quem for utilizar o botão imantado, precisa colocar ele agora. Porque aqui já está aberto. Como eu vou utilizar o botãozinho Ritas, né? Aquele de plástico. Então, não precisa deixar ele aberto. Então, eu já vou passar a costura aqui na parte do topo. Ó, onde está aberto, tá bem? Desse jeito aqui. Agora, quem for trabalhar com o botão imantado, precisa colocar ele antes de fechar aqui. Tá bom? Então, já temos a nossa aba pronta. As duas alcinhas. E agora, vamos trabalhar no corpo da peça. Pessoal, aqui na parte do topo das duas peças, onde tem a marcação... A marcação não. O tamanho de 16 centímetros. Nós vamos dobrar ao meio. Assim. Segura aqui, ó. Nessa parte do meio. E já faço um pique aqui. Pequenininho, tá? Não precisa ser muito grande. Só pra fazer uma marcação. Se vocês não quiserem cortar, pode fazer com a marcação com a caneta. Pronto. Fiz a marcação. Nos dois lados, né? Aqui em cima, no topo. E aqui também, certo? Fiz isso. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos posicionar a nossa aba. E eu também vou dobrar ela ao meio. E fazer a marcação. Que é o pique, certo? Então, eu vou posicionar ela dessa forma aqui. Vou escolher os lados que eu quero à frente dela, tá? Pode ser esse daqui também. Tá bonitinho. E eu já coloco ele assim. Tecido principal, né? Que a minha borboleta está virada pro tecido. E a parte do forro tá pra cima aqui. É assim mesmo. E eu já posiciono pique com pique. Coloco clipes aqui. E já vou passar uma costura. Vamos fazer a costurinha. Fazendo os piques, pessoal, fica tudo retinho. Fica tudo centralizado. Não tem erro de posicionar errado. E assim fica tudo certinho. Ó. Já temos a nossa abinha no lugar. Pessoal, agora vamos posicionar a nossa alcinha. Lembrando de não deixar que ela fique retorcida desse jeito, certo? Ó. Eu faço assim, ó. Assim está correto. Está certinho. Eu já vou posicionar uma aqui nessa lateral. Pode colocar um clipe ou até mesmo o alfinete. Coloco outro aqui desse lado. E passo a costura. Costurinha feita. Agora nós vamos posicionar desse lado aqui também. E como que nós vamos fazer isso? Pra ficar tudo certinho, tudo retinho? É só fazer a marcação. Ó. Deixa eu dobrar aqui. Eu coloco o meu clipes aqui. Porque aqui tem o pique, certo? Ó. Fica muito fácil desse jeito. E também não tem erro, gente. Ó. Posicionar a alcinha. Ó. A alcinha está aqui. A outra está aqui. Coloco o clipes aqui. Toma bastante cuidado pra não deixar a alça retorcida. Também posiciona aqui, ó. Eu sei que a outra alça está aqui. E já coloco o clipes aqui também. Certo? Feito isso, eu já passo a costura agora pra segurar essa alça. Pessoal, as alças já estão costuradinhas. E elas são pequenininhas assim mesmo. Quem quiser maiorzinha, maior que 20 centímetros, né? De comprimento. Pode cortar maior, pode fazer maior também. Mas eu gosto desse resultado ela menorzinha. Agora venho com a parte do forro. E vamos virar aqui, ó. Gente, aqui eu deveria ter virado. Deveria ser assim, né? Só que eu fiz errado, né? Aí eu vou fazer assim. O chevron vai ficar de pé aqui, ó. Na verdade vai ficar deitado. Ele deveria ficar de pé. Mas tudo bem, né? Dá certo do mesmo jeito. E eu vou posicionar eles aqui. E como o meu forro tá cortado na medida certa, é só posicionar ele aqui, ó. Pontinha com pontinha. E aqui no topo também. Já coloco os meus clips. Pra facilitar, né gente? Deixa eu pegar mais aqui. Vou vir aqui na lateral. Prontinho. Agora eu faço uma costura nos dois topos, né? Aqui, ó. Certo? Faço isso do outro lado também. Prontinho, pessoal. Fica desse jeito aqui. Agora precisamos fazer aquela costura de pês-ponto. Então vamos desvirar essa peça. Ó, já desvirei. Ela fica desse jeitinho. Essa parte aqui, ó. Que tá ficando aqui pra fora. Ela não pode ficar assim. Então eu vou jogar a parte do forro lá pra trás, ó. Direitinho. E agora sim, eu faço a nossa costura de pês-ponto. Pessoal, adoro essas costuras rápidas. Essas pecinhas rápidas de fazer. E fácil de vender também, né? Jogo aqui pra trás, ó. Lá pra cima. Cuidado pra não costurar a alcinha também. Ó. Ficou desse jeitinho, certo? Pessoal, feito isso, agora eu vou voltar com meu tecido lá pro forro. Desse jeito, ó. Tudo certinho, assim. Agora eu jogo o forro pra um lado e a parte principal pro outro lado. As partes mais importantes estão aqui, pessoal. Precisamos colocar essas partes onde tem o pês-ponto, tudo retinho. Tudo certinho aqui, pês-ponto com pês-ponto. E coloco os clipes. Ó, desse jeito. Observem que eu joguei as alças e a aba lá pra parte do forro. Ó, eles estão pra esse lado aqui. O que facilita bastante, certo? Arruma aqui também. Pra nada ficar torto. Já vou colocando mais clipes aqui. Prontinho. Pessoal, agora nós vamos passar uma costura nas duas laterais, tá bom? Aqui, na parte do forro, nós vamos deixar uma abertura. Quem quiser pode deixar a abertura aqui, só precisa cortar essa parte de baixo por inteiro, tá? Eu vou deixar bem aqui, ó, bem pertinho. Não precisa ser uma abertura muito grande, certo? Já fiz a minha marcação, pra eu saber onde que tá. E agora sim. Faço uma costura daqui até aqui, com retrocesso. Depois, eu continuo lá na parte de cima. Tomando bastante cuidado com aquela parte onde tem os pês-pontos aqui, tá bom? Faço a costura do outro lado também. Desse lado aqui, não precisa deixar a abertura, porque a abertura já está aqui, certo? Feita a costura das laterais, nós vamos marcar as caixinhas de leite agora. A caixinha de leite, ela precisa ter dois por dois. Dois por dois. Aqui onde tem a costura, eu começo contando dois por aqui, a partir da costura, tá bom? Aqui de baixo, sim, a partir daqui de baixo. Mas aqui na lateral, onde tem a costura, é a partir da costura. Pessoal, já cortei, já risquei as caixinhas de leite, ó. Na parte do forro também, na parte do forro e na parte que tem a manta, certo? Agora eu vou cortar. Vamos cortar e depois fechar essas caixinhas de leite. Tem que cortar com bastante cuidado pra não cortar a mais do que precisa. Vou cortar aqui os quatro cantos. Pessoal, vou aproveitar pra reforçar essas costuras de onde nós cortamos a caixinha de leite. Reforcei aqui no forro também, tá bom? Agora, é só fechar a caixinha de leite. Nossa peça vai estar pronta, gente. Super rápida de fazer. Falando em borboletinhas, né, gente? Olha isso. Tá aqui as borboletas me acompanhando pra vida. A minha logo tem a borboleta. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, ajeitar todas as caixinhas de leite. E agora eu faço uma costura com um pé de máquina. Na parte onde tem a manta, eu gosto de fazer os piquezinhos na parte aqui onde não tem a costura. E aí, pessoal, olha como fica mais fácil posicionar as caixinhas de leite. Eu vou unir o pique com a costura. Olha isso. Fica super fácil. Já coloco os clipes aqui. Faço isso do outro lado aqui também. Puxo aqui, ó, todo o tecido pra fora. Sem medo de ser feliz. Pronto. E faço também a costura aqui com o pé de máquina. Vocês podem fazer essa peça em vários tamanhos, vários tamanhos. É só seguir a mesma lógica da montagem. Prontinho, meus amores. Agora, pela abertura, já vamos desvirar essa peça. Antes de desvirar tudo, eu já vou aproveitar pra fechar o buraquinho aqui, onde nós deixamos a abertura. Certo? Já vou passar a costura aqui. Agora eu já viro, já costurei e já vou arrancando essas linhas aqui. Pra não ficar um monte de linha pendurada. Já vou arrumando as caixinhas de leite, ó. Jogando todas elas aqui pra fora. Desse lado aqui também. Pessoal, e eu já volto com essa peça. Eu vou passar ela, deixar ela bem linda, maravilhosa. Pra vocês verem o resultado. E também eu vou deixar uma sugestão aí pra vocês. Pessoal, só falta colocar agora o botãozinho. Eu já passei. Olha como ela fica toda durinha, toda linda essa peça. Eu tô apaixonada, gente. Vamos lá. Vamos colocar o botãozinho agora, ó. Eu vou passar a minha abinha aqui por dentro. Certo? Fecho ela aqui um pouquinho. E coloco a abinha desse jeito. E já faço as marcações. Já vou fazer a marcação aqui do primeiro botão. Que é só dobrar aqui, ó, gente. Olha que facinho. Dobra aqui que eu já sei onde que eu quero posicionar esse botão. Vou no olho, mas quem quiser faz as marcações aí direitinho. Coloco a primeira parte. Primeiro botãozinho eu já coloquei. Agora com o mesmo botão, eu dobro aqui, ó. Direitinho. Eu quero deixar uma sobrinha. Eu não quero deixar tão apertado. Eu faço a marcação com o próprio botão. Eu aperto aqui. E agora eu já sei onde que eu tenho que fazer a outra marcação, ó. Ficou aqui a marcação, tá vendo? Pronto. Já vou colocar o botãozinho aqui. E o resultado é esse. Essa peça linda. Maravilhosa. Super delicada. Toda perfeita. Nesse molde que eu passei pra vocês, ela vai ficar assim, perfeita. Dá pra criança carregar. Dá pra gente fazer várias coisas. E agora pro final do ano, pessoal, vai ser uma ótima pedida. Olha isso. Que fácil. Vamos guardar, né? Vamos presentear as crianças com o que elas mais gostam, né? Que é chocolate. Vou colocar o chocolate aqui. Posso colocar um Kinder Ovo que as crianças amam demais. Posso fazer só a sacolinha também, viu, pessoal? Não precisa fazer com um botãozinho se vocês não quiserem, tá? Mas eu acho mais fofo, uma gracinha desse jeito. E recomendo também. E esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa lindeza aqui. Se gostaram, deixe um comentário. Deixe uma curtida também aqui nesse vídeo. Se inscrevam aqui no canal e compartilhem nossos vídeos. Um beijo. Até o próximo.